Vagabundo, você roubou a minha galinha. O que que você é, o burro? Não, eu sou a galinha aqui do seu lado. Oi, galinha, tudo bom? Jóia. Eu sou a galinha também. Já, tá vindo um monte de cara pra cara. Ô, Cris, o cavalo peitou a sua cara. Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vagão. Mudou. Tadadam. Tadam. Caraca, Cris, vai começar em 10 segundos, hein? Vou escolher que é um animal, eu esqueci de escolher, mas vamos ver se não é tarde demais. Ó, o cara do McDonald's aí, Cris. Cadê? Aqui. Sei lá, parece ser um soldado. Sei lá? Esse do McDonald's é meio estranho, velho. Eu nasci bugado, velho. Olha. Caraca, eu nasci dentro da parede, Cris. Que legal. Eu sou uma ovelha, eu não quero ser uma ovelha. O que que você é, Cris? Por que que eu sou uma ovelha também? Tem um porco correndo no Mop Norte aqui. Ai. Ai, tem uma galinha. A galinha se transformou em porco. Ai, eu quero ser uma galinha. Eu também. Cadê as galinhas? Achei uma galinha aqui. Pô, eu entrei num lugar legal aqui pra vocês, esses caras. Alguém esconde... Não! Esse lugar eu conheço. Esse lugar não é legal. Pô, por quê? Onde nasce todo mundo, né? Você tem um cedinho pra correr. Ferrou. Eu tinha... Caraca, eu tô vendo uma ovelha correndo ali, com uma vaca atrás. Opa, você é um burrinho. Eu sou um burrinho agora. Eu tô vendo aqui, ó. Eu vou esconder dentro de um cavalo aqui. É só um mini cavalo. Opa, tem uma galinha sambando. O que é isso? Não sabe, mas ela me diz que ela... Opa, agora... Qual que eu sou, Cris? Vagabundo, você rouba a minha galinha. O que que você é, eu burro? Não, eu sou a galinha aqui do seu lado. Oi, galinha. Tudo bom? Jói. É a galinha também. Já, tá vindo um monte de cara pra cá. Ô, Cris, o cavalo peidou a sua cara. Alá. Alô. Como é que o cara tava... Ok, já, é o seguinte. Vamos ficar aqui em cima, ó. Ó. Quando os caras virem, a gente mete chumbo neles. Entendeu? Porque é três tiros, acho que um cara morre. Ó lá, tá vindo um. Fica com o arco pronto já. Já tá o meu aqui, ó. Ok. Ó lá. Esse mesmo, já tomou uma flechada, ó. Na cara. Errou. Acerta. Caraca, eu errei. Ele tem armadura, Cris. Vai morrer nunca, assim. Como assim? Vaza, Cris. Vaza, vaza, vaza. Já faz isso. Você foi pego? Não, não. Ele não vai morrer nunca. Ele tem armadura, Cris. Como assim, armadura? Esse é o correndo. Ele vazou. Ele vazou? Onde você tá? Eu também. Sim, ele vazou atrás de mim. Sério? Ah, não. Já não veio pra avisar. Ele transforma o cachorro. Rápido. Não, você sobe com a ovelha. Ovelha, ovelha. Corre. Corre, ovelha. Corre, velha. Cadê a gente? Ajuda. Eu tô, velho. Eu tô só vendo. Você é um cavalo, Cris? Sim. Cavalo branco. Corre. Corre, cavalinho. Corre. Corre, cavalinho. Corre. Não, saia daqui, vagabundo. Ah, velho. Caraca, Cris. Trouxe os caras pra mim. Já vim, já pulou o muro. Vagabundo, já matou logo. Eu pulei a seca logo, velho. Não, 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 menino. Saia daqui. Saia daqui. Ah, morri também, menino vagabundo. Se eu te pegar, se eu te pegar, seu traidor. Safado. Sim, vamos matar os caras com a flecha. Vai tá muito certo aí. Matei os caras com flecha. É que eu acho que a gente tá muito perto. A gente tinha que usar a espada. A gente não tinha espada. Passinho de matar, cara. Tem uma vez que eu joguei, eu matei os três caras, assim. Caraca. Três flechadas. Extremadura de ferro, velho. Precisa de uma assim flechada pra matar assim, velho. Tá louco. O que que o nosso arco tinha? Infinity Unbreaking. Não sei se tinha algum encantamento no nosso arco. Caraca. Ó. Alguém morreu aqui do meu lado, Cris. Pô. Esse burro não tava aqui. Esse burro tá estranho. Pô, eu pulei a cerca, Cris. Fiquei no cantinho. Pô, eu tentei pegar a galinha e fazer o salto. Não deu certo. Se eu tivesse galinha antes, eu conseguia ter pulado. O cara, Cris, ele foi e pulou a cerca, porque viu que eu pulei também, né? E passou por cima de mim. Eu fiquei lá, tipo, num buraquinho lá e nem me viu. Aí veio outra menininha lá, olhou pro chão. Falei, vem cá. Vou te comer na janta hoje. Pois é. Eu vou crescer no cavalinho lá, todo correto, todo pimpão. Todo pimpão, boladão. Ah, velho. Tem um burro de engraçado, velho. Pô, tá tão divertido. Eu queria se eu voltasse a galinha. Caraca, velho. Molé, cara, nos caras. Meu Deus do céu. Sem descavalo aí. Nem é o cavalão passando. Iááá. Iááá. Mó tempão. Eles mó dando uns pulão lá de cavalo. Opa, tem gato demais aqui, meu Deus. Por que tem tanto gato aqui? Tem uns gatos estranhos, velho. Dá até medo desses gatos, Cris. Opa. Olha, cheio de bicho estranho aqui. Alguém colocou uma bomba. Alguém morreu ali. Ok, eu vou colocar uma bomba também. Exploda. Morra todo mundo. Ok. Opa, a galinha suspeita. Ah. Ó. Ganhamos, Cris. Iêê. Caraca, isso aí, hein.